E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos aqui com o Trevor pessoal, ó, ó, inclinando a moto, moleque, em primeira pessoa Então vamos lá pessoal, mais uma missão do Trevor, que obviamente que vai ser épica Porque é o Trevor, né pessoas, eu não preciso falar mais nada E lembrando se vocês quiserem que eu continue trazendo essas missões épicas em primeira pessoa Não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrever no canal para muito mais conteúdo, travei Vamos lá E se casou com dois filhos Cara, o Wade é um personagem que eu gosto muito, véi Certo Trevor? Então beleza pessoal, como vocês puderam ver, a gente vai fazer uma última visitinha aos Lost galera, antes de ir pro... Então simbora Antes de ir pra Los Santos, a gente vai dar uma passadinha aqui, na... onde os Lost estão ficando, né Afinal de contas, estamos se livrando deles Essa missão aqui, eu não imagino como vai ser fazer ela em primeira pessoa, né Porque ela é, digamos que furtiva, né Beleza, simbora Então vamos lá, vou ter que dar uma corridinha pra cá Vou tentar fazer isso bem furtivamente, tá pessoal Na primeira pessoa vai ser difícil, mas tudo bem Opa, já vi gente ali, ó Então já vamos separar a bomba adesiva e... Primeiro trailer Caralho, viado, ó Bom, enfim Vamos lá, simbora então pro próximo Tem mais um trailer ali e mais um trailer ali Opa Caralho, olha o gráfico da bomba, velho Que foda Meu Deus, simbora Beleza, mais um Tem uma moto aqui, rapaz Vou tentar roubar ela depois Deixa eu ver se consigo pular por aqui Beleza, esse não é um dos trailers que eu quero explodir É o próximo Tô vendo gente passar pra ali Olha os gráficos disso, gente Que foda É esse? Acho que é, né É Opa Tá, porra, eles estão sentando a porrada um no outro ali, ó Deixa eu passar por aqui Beleza Ainda bem que eu... Tem moto, velho Pera, eu vou roubar uma moto desses caras depois A moto deles é muito louca Pera, eu não preciso infra... Ah, mano, acho que eu vou apagar esse cara, hein Vamos ver se eu consigo Pera aí Já era Já era Deitou Então vamos lá, estamos quase acabando Eu vou jogar uma última bomba aqui, certo? Vamos dar a voltinha cabulosa Tá, aqui tá limpo Eu tô vendo por... Opa Agora que eu vi que tem dois bikers ali, cacete Beleza Beleza Eu já tô vendo ali o último, ó Tá com aquela bandeirinha ali Beleza, ó Dei a volta inteira Vai Ai, eu acho que eu errei Outra bomba, vai Tô atacando de longe Ah, acertei Beleza A gente já vai detonar as bombas Só que antes a gente tem que sair daqui, né Por razões óbvias Opa, tem um ali Cadê o... O Wade E vamos pra mais uma explosão Mais uma missão explosiva com ele Omito Trevor Ah, ele ficou aqui sentadinho Então, bora Bora Hahahaha I heard Dr. Bangin Excremen Like a knock-knock-knock-knife kind Yeah, it went good, Wade We don't have to think about the loss no more Let's go find my old buddy This Michael Downway guy must have pissed you off real bad Or you'd want to find him so much He didn't piss me off The guys that killed him The federal government They pissed me off But If he's dead Who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes With my dead friend's alias And my dead friend's family And a house I must have been paid for With my dead friend's stashed millions Wow, that's a real mindfuck Yeah, I'll show you a fucking mindfuck I'm gonna stick my boy in your eye It's gonna come out of your ear, huh? Ha-ha-ha-ha I didn't mean anything, Baga He? Trevor Stoop up your eyehole, fucker Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? Get the fuck out of here And go dig yourself a grave Please, Trevor I thought you wanted to meet Cousin Floyd Are we nearly there yet? No, Wade Are we nearly, nearly there? You keep this up You're not gonna get there at all Can you tell me a story? No, Wade Let's play a game then You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first I'm nanotechnology Well, you're what? Oh, damn it I gave it away I wasn't, I wasn't supposed to say what I am I'll start again Animal, vegetable, or mineral Hey, hey, hey How about this? I'll tell you a story If you promise never to speak again I like stories Of course you do This story's about a Hey! Something about you Tria, Tricia Is Tricia a boy named? It doesn't matter Sounds weird He was weird He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada Well, in the Canadian border region of America Okay This boy, he had all the talent Charisma and guile that a boy could have But he didn't know what to do with it He should become a bankroll player No, he shouldn't Because he's not a fucking sellout idiot Our hockey player He did for a while But it's cool Accidentally, he had a stick jammed up his ass Right there Los Santos The end of the fucking earth This is a place I've seen it here on the holiday card This is Rebel Radio I think it's a little bit I guess it's I always wanted to come here But you got stuck in the desert It's still San Andreas Best part of the state Beleza, pessoal Eles demoram pra calar a boca, né? Eu quero que vocês escutem a historinha Eu acabo não falando Pra não falar em cima deles O Trevor ainda vai contar mais da historinha dele Em algum momento aqui da jornada Mas acho que já acabou Já chegamos no ponto final Deixa eu mudar aqui pra ver Vocês viram que eu fiz grande parte da viagem Em visão cinematográfica, certo? Olha que animal, velho Então, Michael Isso é onde os mortos voltam para a vida Há quase 10 anos Mas você vai manter por outro dia ou outro, hein, velho amigo? Você maté F*** 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 Eu me despedi por você Você? Você não era nem morrinho Você era meu melhor amigo Bom, simbora Los Santos É a cidade de f*** Onde ele iria iria? É a piscuí-pia Onde ele está Você me contou uma história sobre esse garoto, Tricia? Ah, sim, sim Onde nós fomos? Certo, certo, certo Então, esse cara Ele poderia voar avanças Então, ele se inscreve para a força Para voar todo dia E bombar vilares E talvez, talvez Deixar a nuca E tudo estava indo bem Até um dia Justo antes ele chegou Em sua filha Ano vil que En charge Deu psicologia Evaluatões Diz ele que ele foi Unstable E ground-o Para a vida É perigoso É Isso Sentido Em uma profunda Deio Doutro E despe 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 Oh, o que era o nome dele? Mike! Michelle! A lady troll? He had tits, como um... Não, ele era um garoto. Michelle é um nome engraçado para um garoto. Oh, esse era um garoto engraçado. Ele sat under a caixa, roubando qualquer pessoa que passava por. Às vezes, ele ia para a cidade e roubava as boas e as boas. E ele persuadiu nosso herói que talvez ele devia roub as pessoas, também. E sabe o que? Mas, a pequena Trisha, roubou pessoas e a pequena Trisha era bom. E a pequena Trisha era bom. E o que, Luke, é uma vez mais feliz? Por um tempo... Até a tira-feira encontrou outro tira-feira em um clube de estripe. E eles se despedem. Ele achou um par de tira-feira tira-feira, até maior do que sua tira-feira tira-feira, para que ela pudesse fazer mais dinheiro estripeando. Talvez um pouco de lado sem o trabalho de colar. Mas você não ouviu isso de mim. Uau! E então, ela tirou um par de pequenas tira-feira, e o grande Batchel, sob a briga, foi sofrido. Uau! Uau! Estamos perto do Floodcalf. Eu vejo ela no I-Find map. Eu vou dar uma direção. Vem direto aqui. Eu volto aqui. Eu volto aqui. Então demorou. Vamos lá em cima, pessoal. E já estamos praticamente finalizando o vídeo. Caralho, me superei nessa pilotagem, hein? Quem? Quem? Vem direto! F***! Vem visitar você, seu rúdido f***! Agora, saiba de fora do Flood e fixe-me uma f***-feira! Oh, você espera! Eu ouvi que você estava indo a fumar de metade em algum lugar. Não, não em algum lugar. Aqui, ele vai fumar de metade em aqui. Me dá uma f***-feira. Você não pode fumar aqui. Ok. Essa é a minha filha, ela teve uma conferência de negócios. Você não pode fumar aqui, e você não pode ficar aqui. Como vai, cousin? Há um tempo. Sim, eu não vejo você desde que você estava pegando na cama de Nevelyn. Um cara que nunca provou. Você tem que ir. Ambos de vocês. Minha filha? Ela me matou se ela sabia que eu tinha f***-feira. Não é muito de uma filha se ela não gosta de sua família. Agora, você me dá uma f***-feira, eu não vou perguntar de novo. Oh, sim. Ok. Espera. Eu não tenho nenhuma f***. Então, você sai e f***-feira me alguma coisa. Você também. Ok. F***! Agora, o apartamento do Floyd pode ser usado como uma casa segura. Você pode salvar veículos estacionando-os na garagem. F***! F***! Terminamos a missão. E aí, eu não dei tiros na cabeça. Eu devia ter matado eles. Eu não sabia, velho. Enfim. Temos aqui alguns recadinhos, né? Aqui tem alguns recadinhos, né? Algumas coisinhas, tipo alguns easter eggs e coisas do tipo. Mas o mais legal é a história que se desenvolve aqui, né? Totalmente maluca. Olha quem tá aqui. Esse turcinho aqui a gente vai conhecer ele bem, hein? F***! F***! Bom pessoal, é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, não esqueçam de avaliar se curtiram. Um vídeo um pouquinho maior. Porque essa missão é um pouquinho maior. E eu queria deixar vocês curtirem os detalhes em primeira pessoa. Em câmera cinematográfica. E a história de Michael e Trevor, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Opa! Olha só. Enfim, né? Um abraço, galera. Até a próxima. E... Valeu!